Trabalhando aqui no Jaó, condomínio Jaó, vamos aqui fazer um revestimento quartzo. Vou fazer um trabalho aqui nessa casa, fazer essa, revestir essas paredes aqui. Mostrando aqui o antes e depois. Aqui é uma parede branca, mais um trabalho determinado. Aqui é uma parede branca. Aqui é uma parede branca.